Música Esta senhora, residente no bairro da Sarfinde, na cidade da Praia, alega ter sofrido uma violência psicológica por parte de uma vereadora da Câmara Municipal da Praia. Indignada com a situação, procurou o Caça Notícias para denunciar o ocorrido. A gente é ofendida, e na minha integridade física, como pessoa humana que me é, como pessoa por deficiência física que me é, para o comportamento de uma entidade que não está falando, mas é uma entidade que defende direitos de pessoas, deficientes ou sem deficiência, então, para fazer uma abordagem daquela forma. E é abordagem de uma forma grosseira, na pessoa de senhora Kira, vereadora de área de urbanização da Câmara Municipal. Tudo terá acontecido após uma conversa entre o presidente da autarquia e a senhora Audília, tendo o idil solicitado apropriação deste terreno que esta senhora alega ser da sua família. Dispôs de uma longa conversação entre o presidente da Câmara e mim, onde que fala, mas eu tenho o poder de decidir e me tomar espaço, mesmo que tenha documentação. Então, senhora Kira, aproxima de mim, e falam as seguintes palavras, que eu queria expressamente ler. E falam a minha besta, a minha malcriada, a minha que colabora, que em nenhum momento, em nenhum momento, nunca traz palavras turbas em minha boca. A senhora sabe que foi testemunha, e falam a palavra ainda mais grosseira que existe, envolvendo toda a pessoa com deficiência. E falam, mas nós com deficiência, o negócio está pedido, panudado. Assim que falam com todas as letras. Para esclarecer esta situação, tentamos falar com a variadora em questão. Ela prometeu responder pelo que aguardamos uma reação.